Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente gravar, dar continuidade a nossa aula de História Naval e poder emendar logo com Política Nacional de Defesa e assim darmos prosseguimento ao nosso concurso de RM2. A gente chama RM2 o Serviço Voluntário para a Marinha do Brasil, certo? Como disse em outras aulas, esse Serviço Voluntário tem várias vantagens para quem estiver interessado em fazer o concurso, ok? Vamos continuar estudando? Temos muito a conhecer ou recordar em nossas aulas. Vamos continuar com as duas grandes guerras, tá? Então, a partir de agora, nós iremos falar qual foi o posicionamento da Marinha nas duas grandes guerras mundiais. O que girou em torno da Marinha nas duas grandes guerras mundiais. Então, vamos lá. Quando eu falo as duas grandes guerras mundiais, estou falando da Primeira Guerra que ocorreu no intervalo de tempo entre 1914 e 1918 e a Segunda Grande Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial que ocorreu no intervalo entre 1939 e 1945. Lembrando que no espaço de tempo entre a Primeira Guerra Mundial, tá? E a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí, tá? Anos, anos e anos após a Primeira Guerra Mundial, nos idos de 1929, 1930, mais ou menos, nós tivemos aí o posicionamento de Adolf Hitler com o nazismo, né? E foi justamente o movimento nazista quem desencadeou muitos conflitos, tá? E levou à Segunda Guerra Mundial, posteriormente, né? Então, agora nós vamos ver o posicionamento da Marinha do Brasil nessas duas grandes guerras, certo? Bom, eclodido o conflito na Europa em 1914, que veio a ser conhecido como Primeira Grande Guerra, o Brasil permaneceu neutro nos três primeiros anos de guerra, postura que veio a ser modificada em 11 de abril de 1917. Então, olha, conforme eu fui explicando pra vocês, tá? Eu vou já mencionando os bisus de provas que são importantes pra vocês saberem para uma questão de prova, certo? Então, por exemplo, o Brasil, ele permaneceu neutro nos primeiros três anos de guerra. Logo, ele não entrou de cara na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou ainda afastado da Primeira Guerra Mundial nos três primeiros anos. Mas o que levou o Brasil a entrar, tá? Na Primeira Guerra Mundial? A provocação, justamente, dos alemães, que é como nós veremos agora, tá? Então, postura que veio a ser modificada em 11 de abril de 1917, devido ao afundamento do navio mercante Paraná ao largo da costa francesa, quando o governo brasileiro rompeu as relações diplomáticas com o governo alemão, certo? Então, houve o afundamento desse navio mercante Paraná, lá em torno da costa francesa, inclusive, por conta da Alemanha, tá? Então, o governo brasileiro resolveu romper as suas relações diplomáticas. Quando a gente fala relações diplomáticas, nós estamos querendo falar o quê? Um relacionamento político, né? Entre dois países. Bom, aí, a coisa não parou por aí. Após o ataque a mais três de nossos mercantes, ou seja, houve o primeiro afundamento do navio mercante Paraná, certo? Aí, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. A Alemanha prosseguiu com sua provocação e com seus ataques, derrubando, né, atacando mais três de nossos navios mercantes. Depois disso, em 26 de outubro de 1917, o Brasil, enfim, reconheceu e proclamou o estado de guerra contra o Império Alemão, passando a fazer parte da Primeira Guerra Mundial, por conta da provocação dos alemães, certo? Então, como foi a participação da Marinha nessa Primeira Guerra Mundial de uma forma bem resumida, de uma forma bem objetiva? A participação da Marinha Brasileira na Primeira Grande Guerra formalizou-se com o envio para o Teatro de Operações da Divisão Naval e Operações de Guerra DNOG. Mas, como nós estamos falando, né, de uma matéria que vai cair em uma prova militar, em um concurso militar, é importante que vocês conheçam alguns termos, tá, desses parágrafos, certo? Como, por exemplo, Teatro de Operações. O que vocês entendem como sendo Teatro de Operações, tá? Teatro de Operações é o local onde está ocorrendo o evento. O Teatro de Operações em tempo de guerra é o local onde está ocorrendo os conflitos, certo? Mas existe a expressão Teatro de Operações fora do tempo de guerra? Também existe, tá? Teatro de Operações, quando a gente não está em guerra, pode ser o local onde esteja ocorrendo, por exemplo, treinamentos para o preparo do país para enfrentar uma guerra futuramente, caso venha a ocorrer. Então, Teatro de Operações é o local onde está ocorrendo um evento, seja um treinamento militar, seja uma guerra propriamente dita, ok? Certo? Isso que significa a expressão Teatro de Operações. Então, a participação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial formalizou-se com o envio para o Teatro de Operações da Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG. Presta atenção porque isso cai em prova. Inclusive, nós vamos fazer uma questão sobre isso, certo? Então, como que a Marinha se organizou para participar da Primeira Guerra Mundial? Ela se organizou através da Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG, tá? Sobre o comando do almirante Pedro Max Fernandes de Fronten. Então, é algo que eu quero deixar bem claro para vocês. Nomes, siglas são importantes para a prova, certo? Associar o nome de uma personalidade da época é importante para aquele momento, tá? Então, almirante Pedro Max Fernandes de Fronten, ele participou da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial? Da Primeira Guerra Mundial, tá? Comandando a Divisão Naval em Operação de Guerra, tá? Então, isso já é uma pergunta que pode vir a cair na prova, tá? Então, almirante Pedro Max Fernandes de Fronten, ele participou na Primeira Guerra Mundial comandando, tá? A Divisão Naval em Operações de Guerra, tá? Participou da Primeira Guerra, não na, da, né? Assim, falando de forma, com a organização das sílabas, das palavras, participou da Primeira Guerra, no almirante. Bom, era composta pelos seguintes meios navais. Então, vamos lá. De novo, recapitulando, porque a história naval é rica em detalhes e que cai em prova, tá? Então, vamos lá. Como ficou a atuação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial? Ele entrou logo de cara? Ah, explodiu, eclodiu, né? Ali o conflito na Europa em 1914. Pronto, Marinha participou desde 1914. Não, nos três primeiros anos, Marinha ficou recuada. Não participou dos conflitos. Mas, após os três primeiros anos em que Marinha estava recuada, certo? A Alemanha provocou a Marinha afundando o navio mercante Paraná, ao largo da costa francesa. Então, com essa provocação, o que a Marinha fez? Rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. A Alemanha não parou por aí, continuou. Atacou mais três dos nossos navios. Aí, a Marinha resolveu, quando, em 26 de outubro de 1917, proclamar estado de guerra contra o Império Alemão. Pronto, proclamando o estado de guerra, como foi que a Marinha se organizou para participar da guerra no teatro de operações? A Marinha se organizou através da divisão naval em operações de guerra. Quem foi que comandou essa divisão naval em operações de guerra? O almirante Pedro Max Fernando de Frontenho. Bom, como era composta a divisão naval em operações de guerra? Ela era composta pelos seguintes meios navais, ou seja, pelos seguintes navios, né? Cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, contra Torpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíbe Santa Catarina, Cruzador Auxiliar Belmonte, Rebocador Laurindo Pita, e tinha como missão o patrulhamento da área entre Dakar, São Vicente e Gibraltar, na costa da África. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês sobre isso aqui, de importante que possa cair na prova, certo? É que a divisão naval em operações de guerra, ela foi ordenada e coordenada na Primeira Grande Guerra. Quem comandou? Almirante Pedro Max Fernando de Frontenho. Ela tinha navios. Quais navios iriam compor essa DNOG? DNOG, os navios, quais as classes de navios, né? Cruzadores, contra torpedeiros, cruzador auxiliar e rebocadores, foram as classes de navios. Quando a gente fala classes de navios, o que nós queremos dizer com isso? Quais os tipos de navios participaram dessa DNOG? navios contra torpedeiros, navios cruzadores auxiliares, rebocadores e navios de patrulhamento, certo? Que, na verdade, eram cruzador Belmonte, rebocador Laurindo, Pita, etc e tal. Então, quais são as classes de navios? De novo, cruzadores, contra torpedeiros, cruzador auxiliar e rebocadores. Foram os tipos de navios que participaram da Primeira Guerra Mundial na DNOG. Continuando. A tripulação da DNOG foi gravemente atingida pela gripe espanhola que assolava continentes, né? Na época, certo? Mesmo assim, com muitas baixas. Quando a gente fala muitas baixas, o que significa baixa, né? É muito interessante, pessoal, gravar essas matérias pra quem não ainda não faz parte da área militar. Porque nós temos muitas, nós militares, né? Nós temos muitas expressões que são restritas mesmo a quem convive nesse meio militar. Então, o que que vocês entendem por sofreram muitas baixas, né? Foram afastados da guerra. Sofrer uma baixa na guerra é adoecer ou morrer, certo? Ok? Então, você adoecendo na guerra, você sofrendo mutilações, ferimentos graves, ficando incapaz de continuar na guerra, você então vai de baixa. Ou mesmo falecendo, você foi de baixa por óbito, certo? Então, é isso aí. Então, a gripe espanhola, ela adoeceu e afastou da guerra muitos de nossos soldados e matou, inclusive, muitos de nossos soldados. Porque a gripe espanhola foi uma epidemia devastadora. Mesmo assim, com muitas baixas sofridas, o Brasil cumpriu a sua missão determinada. Bom, além da DNOG, uma outra participação significativa da Marinha foi a designação de 12 oficiais aviadores para servirem junto à Força Aérea Real, tá? Então, foram depois empregados no patrilhamento do Canal da Mancha. Então, 12 oficiais aviadores do Brasil participaram da Força Aérea Real, na época, apoiando a Força Aérea Real na Primeira Guerra Mundial, certo? Foi a outra participação significativa. Então, vamos lá, tá? Que eu quero voltar aqui a um slide para a gente poder marcar a classe de navios que participaram da DNOG. Quais foram as classes de navios? Cruzadores, contra-torpedeiros, que mais? Cruzador auxiliar e rebocadores, tá? E tinham como missão o quê? O patrulhamento da área entre Dakar, São Vicente e Gibraltar, na costa da África. Quem comandou a DNOG? Almirante Pedro Max Fernando de Fronten, ok? O Brasil participou logo de cara da Primeira Guerra? Negativo, certo? O Brasil ficou neutro nos três primeiros anos. Somente em 1917, o Brasil reconheceu e proclamou o estado de guerra contra o governo alemão. Ponto, certo? Qual foi a outra participação significativa da Marinha? Foram a designação de 12 oficiais aviadores brasileiros que juntaram-se à Força Aérea Real e participaram, então, da Primeira Guerra. Depois, eles foram empregados no patrulhamento do Canal da Mancha, também, através das atividades de guerra. Na Segunda Guerra, pronto. Então, aqui, eu já parei na Primeira Guerra Mundial. Estou entrando já na Segunda. Por quê? Porque nós temos muita matéria pra falar que cai no concurso de RM2. Então, eu estou procurando ser o mais objetiva possível com vocês, passando os principais detalhes da história naval passíveis de caírem em prova, né? Na Segunda Guerra Mundial, também mantivemos-nos neutros a princípio, mas nos comprometimos a formar ao lado de qualquer nação americana, principalmente Estados Unidos da América, que fosse atacada, não deu outra, Estados Unidos, foi atacada em Pearl Harbor pelos japoneses. Então, nos solidarizamos quando o ataque japonês a Pearl Harbor ocorreu em 1945. Tem até um filme com isso, né, que passou no cinema muitos anos atrás, hoje tem na Netflix, filme lindíssimo. Toda vez que eu vejo esse filme, eu me emociono, certo? Então, Pearl Harbor foi atacado em 7 de dezembro de 1941. É uma ilha, né, dos Estados Unidos. Então, qual foi o posicionamento do Brasil, né, diante desse ataque a Pearl Harbor? Uma ilha de domínio dos Estados Unidos, né? Tomou umas dores dos Estados Unidos, tá? Apoiou os Estados Unidos, ficou do lado dos Estados Unidos, tá? Nessa dor, nessa revolta. Aí, o que que aconteceu? Porque o país apoiou os Estados Unidos, ficou do lado dos Estados Unidos contra o Japão, Então, nesse ataque, a nossa marinha mercante começou a ser agredida novamente por quem? Pelos submarinos alemães, tá? Porque Japão era aliada da Alemanha na época. Aí, a primeira perda foi o navio mercante Cabedelo, em fevereiro de 1942. Aí, depois, seguiram-se outros afundamentos, terminando com o ataque fulminante do 1507, que em cinco dias levou a pique, seis embarcações nacionais, tá? O que vocês entendem pela expressão levou a pique? O que significa essa expressão pra vocês? Levar a pique é derrotar, tá? Os nossos navios foram derrotados pelos ataques. Eles afundaram, eles foram destruídos. Então, quando um navio vai a pique, significa que ele foi derrotado. Literalmente, derrotado. Isso que significa a expressão ir a pique. É ser derrotado, certo? Então, nossos seis navios nacionais foram derrotados, tá? Esses navios, eles faziam cabotagem. O que que vem a ser cabotagem? Cabotagem é o patrulhamento entre um porto, outro porto, avistando a costa, certo? De um determinado país. A costa é a superfície, é a margem, é a superfície, né? É o contato da terra, né? Com o mar, né? Próximo. Costa. Então, esses navios que foram a pique, eles faziam cabotagem. O que que é cabotagem? Eles navegavam entre portos, tá? De forma que a costa era visível pra eles. Estavam próximos à superfície, certo? E esses navios que faziam esse patrulhamento, que navegavam entre portos marítimos e visualizavam a costa, justamente foram derrubados, derrotados, ou seja, foram a pique, tá? E aonde esses navios faziam esse patrulhamento, faziam essa navegação? Nas costas de Sergipe. 504 vítimas faleceram, inclusive os soldados do exército que participavam desse patrulhamento, tá? Em embarcações também, certo? E também na costa. Esse ato levou o Brasil a declarar a guerra a 31 de janeiro de 1942. As potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. Como disse, Japão apoiava a Alemanha. Então, o ataque a Pearl Harbor foi pelo Japão, mas como o Japão era aliada da Alemanha, e Brasil tomou as dores dos Estados Unidos, então a Alemanha atacou os navios brasileiros que faziam cabotagem nas costas de Sergipe, certo? Imediatamente a Marinha mobilizou-se criando Força Naval do Nordeste. Então, a Força Naval do Nordeste, tá? Tinha navios já em operação em meios recebidos do Acordo Land Lease. Que acordo é esse? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele buscava por aliados, né? Brasil era um deles, entre outros países que eram aliados dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. O que que era esse Acordo Land Lease, tá? Esse acordo era o seguinte, os Estados Unidos, eles emprestavam, certo? Materiais, entre outros suprimentos, armamentos, tá? Para os países aliados, para fortalecer os países aliados a ele, a ele, a eles, né? Estados Unidos, tornando esses países aliados fortes para combaterem os inimigos, certo? Então, através desse acordo, os Estados Unidos forneciam armamentos, entre outros suprimentos para os países aliados a ele, certo? Ele fortalecia os países aliados a ele. Brasil era um deles. Então, através desse acordo, tá? Os navios que a Marinha, né? Tinha, na época, em sua força naval do Nordeste, estavam equipados e fortalecidos, né? Com materiais e equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, certo? Essa força foi comandada pelo Almirante Alfredo Soares Dutra. Então, aqui, Almirante Alfredo Soares Dutra comandou a Força Naval do Nordeste, subordinada operativamente à 4ª Esquadra Norte-Americana. Então, esquadra é um conjunto de navios e que tem também, tem uma base, né? Com instalações físicas, administrativas, na coordenação e supervisão de todos esses navios. Então, a Força Naval do Nordeste era subordinada a essa 4ª Esquadra Norte-Americana, certo? Então, olha que coisa interessante, tá? É só para a gente compreender melhor. Daqui a pouco eu volto nesse slide posterior aí. Almirante Alfredo Soares Dutra, ele atuou em qual guerra? Primeira ou segunda? Na segunda. Porque na Primeira Guerra Mundial, quem atuou? Almirante Pedro Marques Fernando de Frontenho. A DNOG foi coordenada, foi criada e implementada em qual das duas grandes guerras? Na primeira. E a Força Naval do Nordeste? Na segunda. Vocês entenderam? Então, são esses detalhezinhos que a gente não pode, em hipótese nenhuma, confundir para uma prova. Certo? Então, é isso aí. O que efetivamente significou para a nossa Marinha de Guerra, a sua participação nesse conflito mundial, aliás, nos conflitos mundiais, né? O que que a participação da Marinha nas grandes guerras mundiais trouxe de favorecimento para a Marinha, de engrandecimento para a Marinha? A experiência. A experiência. A gente vai ver aqui que a experiência foi a grande vantagem, né? Da participação da nossa Marinha nas duas grandes guerras. Mas vamos ver aqui de forma mais detalhada. Então, o que efetivamente significou para a nossa Marinha de Guerra a sua participação no conflito mundial? A primeira conclusão a que se pode chegar é que adquirimos maior capacidade para controlar áreas marítimas e maior poder dissuasório. O que que significa poder dissuasório? Também é um termo muito utilizado nas Forças Armadas, tá? Poder dissuasório é o poder de convencimento para não fazer alguma coisa, certo? Olha, eu aconselho você a não fazer isso, tá? Eu não vejo isso com bons olhos. Eu não concordo que isso seja feito. Eu acho melhor você não tomar essa atitude. Isso é um poder dissuasório, certo? É aconselhar para ou não. Não acho que você deva fazer isso. Aliás, você não deve fazer isso. No poder dissuasório não tem a expressão acho, tem. Não deve, você não deve fazer isso. Não concordo com essa atitude. Isso é poder dissuasório. Então, a Marinha adquiriu maior capacidade para controlar áreas marítimas. Por quê? Porque nas guerras, né? A Marinha, principalmente na Segunda Grande Guerra, que os navios já estavam mais equipados, até mesmo com o empréstimo e o patrocínio dos Estados Unidos, a Marinha adquiriu muita experiência de patrulhamento, né? De defesa e também de poder dissuasório. Ou seja, não concordo, não vai fazer isso, tá? O poder dissuasório desencoraja uma determinada atitude que possa vir a trazer mal à Marinha do Brasil, certo? No entanto, deve ser admitido que tal situação foi fruto do auxílio norte-americano. Viu o que eu falei para vocês? Na Segunda Grande Guerra, os nossos navios, o patrulhamento adequado e reforçado de nossos navios, só pode ser eficaz por conta do acordo dos Estados Unidos em fornecer meios para fortalecimento desses navios, né? Então, os Estados Unidos ajudou muito no desenvolvimento da nossa capacidade de patrulhamento e de poder dissuasório, ok? A segunda conclusão aponta para uma mudança de mentalidade na Marinha, com a assimilação de novas técnicas de combate e a incorporação de meios modernos para as forças navais, tá? Então, já estávamos na Segunda Grande Guerra Mundial, quando a Marinha, através dos seus mecanismos de defesa, né? Do seu posicionamento de defesa do nosso país e do seu posicionamento de apoiar os Estados Unidos contra as forças inimigas, A Marinha desenvolveu uma resistência boa, uma maturidade boa para enfrentar os problemas, tá? Envolvidos nesse teatro de operações de um evento de uma grande guerra. Então, a segunda conclusão aponta para uma mudança de mentalidade na Marinha, com a assimilação de novas técnicas de combate, inclusive as experiências que os Estados Unidos trouxe para nós eram muito boas para desenvolver a nossa mentalidade, tá? Para fazer com que a nossa Marinha viesse a progredir em termos de que? Em termos de mentalidade e reforço, materiais e recursos humanos e tudo que tinha direito para uma boa Marinha do Brasil, ok? Então, essa mudança de mentalidade fez a Marinha tornar-se bem mais profissional, porque o profissionalismo dos Estados Unidos e outros países aliados trouxeram para nós uma troca de experiência muito boa para fortalecer a nossa Marinha também, tá? A terceira conclusão foi a oportunidade de a Marinha sentir o odor do combate, né? Participar de ações de guerra e adquirir experiências de refrega das adversidades, certo? Das adversidades, do medo, da dor com a perda de navios e companheiros, certo? Então, essa experiência que a nossa Marinha enfrentou nas dificuldades da guerra, na perda de navios, na perda de militares, né? O enfrentamento de adversidades, tudo isso fez com que a Marinha pudesse sentir de forma real o grande significado de uma guerra para as consequências ruins em sua força, em sua tripulação, certo? Isso foi importante. Afinal, olha, para a gente se desenvolver como ser humano ou como força, nós precisamos aprender com o quê? Não adianta você dizer que você é um excelente profissional se você nunca exerceu sua profissão e nunca colocou ela em prática para você sentir na pele o que significa essa profissão, tá? Nós nos formamos na faculdade, mas é através da experiência profissional que a gente realmente vai ser o profissional que desejamos ser. Então, essa linha de pensamento a gente leva também para essa terceira conclusão de que a Marinha teve a oportunidade de vivenciar a guerra, vivenciar o ambiente de guerra com mortes, com desavenças, com adversidades para que ela pudesse, dessas experiências, tirar suas lições e amadurecer, certo? Então, é isso aí. Vamos dar um intervalo e voltar daqui a pouco. Essa aula fica por aqui. Mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público? Mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos. Hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprova. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso. Você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo. Se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa? Você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é. Você vai ter acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concursos. Hoje o Enfconcurso tem mais de seis anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular. Enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar e tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo. O que são os planos de estudo? Fui assim. Se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica. E a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza. E quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara. Não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende. Algo feito para você se apaixonar por SUS. E se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido. Afinal de contas, SUS é de 25% a 30% de toda a prova de enfermagem que cai hoje, que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais. Você recebe um curso completo de português para concursos. Um curso completo de português para concursos. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do Enfconcurso trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar se pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não, você vai pagar apenas 12 vezes de R$19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês ou R$197 a vista se você quiser pagar e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais, se você fechar hoje, se você fechar hoje e essa promoção está acabando, eu vou mandar para a sua casa gratuitamente esses dois livros. Esses dois livros aqui, ó. Mil e uma questões EBSER e mil e uma questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes, de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você, comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo. Isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto, tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito. Que é o seguinte, uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim, você entra agora para o curso completo. E se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando o motivo, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo, você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor, o melhor, o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do EnfoConcursos. O link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação, junto com os outros professores do EnfoConcursos. Até já!